A nossa próxima parada Não tem porto, não tem nada Nem mesmo estação de trem É uma viagem especial Algo assim transcendental E muito mais além Na bagagem levo vibrações E muitas emoções Aqui vivenciadas Ganância, prepotência e tristezas Uma vida de incertezas Ilusões inacabadas Ganância, prepotência e tristezas Uma vida de incertezas Ilusões inacabadas Mesmo assim A próxima escalada Que será a nossa morada Fica bem no infinito Uma paisagem angelical De clima puro e natural Um lugar muito bonito E assim lá pelas tantas Num balanço sem vinganças Certamente vamos encontrar a paz E assim lá pelas tantas Num balanço sem vinganças Certamente vamos encontrar a paz Mesmo assim A próxima escalada A próxima escalada Que será a nossa morada Fica bem no infinito Uma paisagem angelical De clima puro e natural Um lugar muito bonito E assim lá pelas tantas Num balanço sem vinganças Certamente vamos encontrar a paz E assim lá pelas tantas Num balanço sem vinganças Certamente vamos encontrar a paz E assim lá pelas tantas Tchau 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 Tchau